Jornalismo da InterTV nas ruas ao vivo, a favor da sua cidade. Aqui você tem voz e pode nos contar tudo. Notícias, curiosidades, denúncias. Estamos do seu lado sempre, cobrando soluções para o problema da sua comunidade. Trazendo as notícias mais importantes do dia, os últimos acontecimentos e tudo o que interfere na sua vida. Trânsito, saúde, educação e segurança. São as nossas equipes integrando o Estado através da informação ágil e eficiente. Construindo uma ponte segura entre fatos e pessoas.